Canto de Boca Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, canto de boca Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, meu amor Eu estou é mais afim de ficar só De ficar só, de ficar só E eu estou é mais afim de ficar só De ficar só, de ficar só Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, canto de boca Meu amor, que beijo de canto de boca Canto de boca, meu amor E eu estou mais a fim de ficar só Eu estou mais a fim de ficar só Que até parece que eu beijando gelo Hoje eu não gênero até parece que estou Meu amor que beija aqui canto de boca Meu amor que beija aqui canto de boca Queto de boca, queto de boca, meu amor que prejudica queto de boca, boca Meu amor, eu estou é mais afim de ficar só, de ficar só, de ficar só Eu estou é mais afim de ficar só, de ficar só, de ficar só Que até parece que eu beijando gelo, beijando gelo, beijando gelo Que até parece que eu estou beijando gelo, beijando gelo Parece que eu disse Boca, canto de boca Meu amor, o beijo de canto de boca Boca, canto de boca Meu amor, o beijo de canto de boca Boca, meu amor Se inscreva no canal